Minha prima chama da anadorinha Por ser engraçadinha, amiga demais Querem namorar, casar com uma bichinha Mas ela dispensa todos os rapazes Aonde ela chega chama atenção A macharada olha pro lindo corpão que ela tem Mas quando começa a tocar a pisadinha Ela mexe o pandeirão e o pai de longe dá um grito Senta na durinha, e senta na durinha Senta na durinha, na durinha do papai Senta na durinha, senta na durinha A macharada tá gostando da playboyzada Senta, 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 senta na durinha Vai, senta na durinha, na durinha do papai Senta na durinha, senta na durinha A macharada tá gostando da playboyzada Pede mais Essa daqui é nossa Levando tecla E minha prima chama da anadorinha Por ser engraçada, por ser engraçada e amiga demais Querem namorar, casar com uma bichinha Mas ela dispensa todos os rapazes Aonde ela chega chama atenção A macharada olha pro lindo corpão que ela tem Mas quando começa a tocar a pisadinha Ela mexe o pandeirão e o pai de longe dá um grito Senta na durinha, ou senta na durinha Senta na durinha, na durinha do papai Senta na durinha, senta na durinha A macharada tá gostando da playboyzada Senta, 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 senta Senta na durinha, na durinha do papai Senta na durinha, senta na durinha A macharada tá gostando da playboyzada Pede mais Você é Rick Barão Essa é nossa, essa é nossa Levando tecla Tá, tá delícia Pardal Essa daqui é nossa Só no geladinho Chama o menino Joga na pegada Na pegada do barão E eu parei o carro A malvinha me abordou Foi jogando papo A malvinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me diz que eu vou Ligo o ar condicionado Que tá fazendo calor E eu parei o carro A malvinha me abordou Foi jogando papo A malvinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me diz que eu vou Ligo o ar condicionado Que tá fazendo calor Aí foi só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor Essa daqui é nossa Respeita papai Só no geladinho E eu parei o carro A malvinha me abordou Foi jogando papo A malvinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me diz que eu vou Ligo o ar condicionado Que tá fazendo calor E eu parei o carro A malvinha me abordou Foi jogando papo A malvinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me diz que eu vou Ligo o ar condicionado Que tá fazendo calor Aí foi só no geladinho E só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Aí foi só no geladinho E tome, tome o geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor Estourou o papai É pra tocar no palindão Levando décadas E não anxious E não sei o que... Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia, poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas, que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é... O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, encontrei ela no Tinder Mas poderia ser... O nome dela é Jennifer, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas umas paradas, que eu não faço com você Larissa e Davi Lucas Lava Jás Motocard Aqui em Juazeiro do Norte Melhor Lava Jás Música Música Quando voou na nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho O pai pegou uma novinha no canto Saiu rasando no salão do miurinho Uns minutos e ouvir o coxichado Um agarrado vem dizer assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Vem pro véio, vem, tu quer o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio, vem, tu tá doidinha né Vem pro véio, vem, tu quer o véio Porque sabe o que é que tem É quando ter coisa Marretão no corte, ô menino Bardal é o nome dele, tá, tá, delícia O índio é da paredinha Tava uma baque danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rachando o salão do miudim Com um minuto se ouve um cochichado No agarrado vem, dizia assim Tu tá querendo, tá, tu tá gostando, tá Quero ver, né, tá doidinha, né E vem pro véio, vem, tu quer o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá, tu tá gostando, tá Quero ver, né, tá doidinha, né E vem pro véio, vem, tu quer o véio Porque sabe o que é que tem Sucesso do Rico Barão, vaqueiro rei Telefone pré-contato BDD8896941248 Em cima do meu cavalo e a esfora na bota Eu vou tranchendo o gado, conduzindo a boiada Sou vaqueiro, aboiador, com a boca apaixonado Vaquejada tá no sangue, se eu não largo por nada Se tem vaquejada, eu tô no meio Derrubo o boi na faixa e ganho o nome de rei Se tem vaquejada, eu tô no meio Derrubo o boi na faixa e ganho o nome de rei Me criei na vaquejada, a vaquejada me escolheu Eu sou vaqueiro rei, sou vaqueiro rei No mundo da vaquejada, todas eu participei Eu sou vaqueiro rei, eu sou vaqueiro rei Me criei na vaquejada, a vaquejada me escolheu Eu sou o vaqueiro rei, sou o vaqueiro rei No mundo da vaquejada todas eu participei Eu sou o vaqueiro rei, eu sou o vaqueiro rei Uma alunção pro meu parceiro Davi Lucas Wilson Ei, Oião Puxa, puxa, vai Isso daqui é nosso E em cima do meu cavalo e a espora na bota Eu vou tangendo o galo, conduzindo a boiada Sou vaqueira boiada, boca apaixonada Vaquejada tá no sangue, se eu não largo por nada Se tem vaquejada, eu tô no meio Derrubo o boi na faixa e ganho o nome de rei Se tem vaquejada, eu tô no meio Derrubo o boi na faixa e ganho o nome de rei Me criei na vaquejada, a vaquejada me escolheu Eu sou o vaqueiro rei, eu sou o vaqueiro rei No mundo da vaquejada, todas eu participei Eu sou o vaqueiro rei, eu tô no meio Me criei na vaquejada, a vaquejada me escolheu Eu sou o vaqueiro rei, eu sou o vaqueiro rei No mundo da vaquejada, todas eu participei Eu sou o vaqueiro rei, eu sou o vaqueiro rei Você tá aqui ou não? Você é Rick Barão Eu sou o vaqueiro rei, eu sou o vaqueiro rei Cheio de perfume bom, tá na gaiola Cheio de manola boa, tá na gaiola As meninas se jogando, tá na gaiola E os caras tão faturando, tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem sentando e rebola Tá na gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem sentando e rebola Tá na gaiola Vem sentando e rebola É bola É bola e vai Vem sentando e rebola Vai Tá na gaiola Tu tá na gaiola Rebando o técnico Churrascaria nosso banhão Qualidade e sabor diretamente no leitão em um Toyota Modas e Amiga Ana Paula Lá no Pirajá A melhor loja de roupas Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu só não vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Meu boca pra te consolar E quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar Eu não vou mais Eu não vou mais Lava jato os passos meu parceiro Wilson Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa É argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Eu não vou mais Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar Meu boca pra te consolar E quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Um abraço pra galera na vida Pai e Cícero Grazi, Grazi, Silene Gabi, Bianca, Fernanda e Marcos Tamo junto hein galera Uhuuu Riqui Barão que tá cantando e as meninas vêm mais Festa tá bombando tipo americano Riqui Barão cantando e as novinhas velho mais Festa tá bombando tipo americano Vamos fazer igual ao filme Só assim ó Olha que a cama balançando É carro balançando É carro balançando Bunda chacoalhando vai Vai chacoalhando Olha que a cama balançando É carro balançando Vai vai chacoalhando Vai chacoalhando Carro balançando vai Vai chacoalhando Carro balançando Bunda chacoalhando Vai balançando vai Vai balançando Riqui Barão Isso é Rick e Barão, papai Será que é do véi, hein? Ander sonho, véi da pisadinha Rick e Barão, quem tá cantando e as meninas pedem mais A festa tá bombando, tipo o Amélica, pai Quem tá cantando e as meninas pedem mais A festa tá bombando, tipo o Amélica, velho Vamos fazer igual o filme, a puta ali balançando assim, ó Camão balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, vai naquela cama balançando Carro balançando, bunda chacoalhando, vai Olha que a cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha que a carro balançando Bunda chacoalhando É bem, bem, bem gostosinho, papai Será que é do véi, hein? É fã do teclado É fã do teclado É fã do teclado Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia começou a acontecer Espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia começou a acontecer Espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia começou a acontecer Espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia começou a endurecer Espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Baixou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi E os finhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi Lava jato, meu parceiro, o Wilson Lava jato, os parças Adalberto Contatinho, meu filho E lá é o suratinho